Boletim TV Universo Olá amigas e amigos da TV Universo, eu sou Rodrigo Gomes e chego agora para atualizar as principais informações da nossa região do Brasil e do mundo dentro do Boletim TV Universo. Museu Vila Lobos faz exposição virtual. O Museu Vila Lobos disponibilizou na internet uma exposição sobre a música brasileira dos anos 1940. É o resultado de uma expedição americana liderada pelo maestro Leopold Stokowski com músicas, fotos e documentos da gravação que serão vistos gratuitamente pelo Google Arts. Missas voltam a ser celebradas em julho. A Arquidiocese do Rio anunciou nesta sexta-feira que as missas com a presença de fiéis voltarão a acontecer no dia 4 de julho. Desde o dia 20 de março, as celebrações passaram a ser feitas pela TV, rádio ou pelas redes sociais como precaução ao novo coronavírus. O decreto da Prefeitura permite a abertura de igrejas e templos no Rio de Janeiro. Ao todo, são mais de 280 igrejas católicas que voltarão a ter atividades presenciais. Para evitar aglomerações, representantes da Arquidiocese conversaram com infectologistas e outros profissionais da saúde sobre as recomendações necessárias de prevenção, higiene e distanciamento. E assim a gente encerra mais um Boletim TV Universo. Siga as nossas redes sociais, o arroba TV Universo 32, para ficar bem informado. Tenham todos um ótimo final de semana. Cuide da saúde, cuide da família e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto